Olá, pessoal! Vou mostrar pra vocês como fazer uma bolsa dupla face. Eu deixei assim só pra vocês verem, ó. Então, você coloca pra dentro aqui. Deixa eu colocar aqui pra dentro pra vocês verem. Aí, você pode usar desse lado como do outro lado. Ó. Tá? Você pode usar assim ou assim. É você que vai escolher a pessoa que vai usar a bolsa, que vai escolher o lado que quiser usar. E ela forma esse desenho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Forma esse desenho aqui. Então, você pode usar desse lado a bolsa. Se você preferir. Senão, você pode usar desse lado aqui. Que também dá, né? E também forma o desenho, lógico, né? Porque elas são iguais. Gente, ficou uma graça. Vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer essa bolsa aqui. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Pra fazer a bolsa, a gente precisa de quatro cores diferentes. Tá? Que tem uma, duas, três, quatro. Pra fazer um lado. E todos eles têm o mesmo tamanho. Treze por treze. Então, são quatro quadradinhos dessa cor. Quatro dessa cor. E quatro dessa cor. Tá bom? Ó, tem um, dois, três, quatro. Como a gente vai fazer? A gente vai costurar da forma que você quer que fique. Eu vou querer que fique esse aqui em cima. Tá? Esse aqui embaixo. Dessa, dessa maneira. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer pra não se perder? Você começa com esse quadradinho. Depois, você vai pegar esse aqui. E vai costurar. Depois, você vai pegar esse aqui. Vai colocar também direito com direito. Vai costurar. E assim, você vai fazendo, ó. Você vai escolher como esse tem listra. Ou você pode deixar assim. Ou assim. Tá? E aí, a gente coloca direito com direito. E costura. A gente vai formar quatro fileiras. Tá? Certo? Então, a gente vai lá pra máquina. E a gente vai costurar. E pra fazer a alça. Eu cortei. Na largura de treze. Treze. Tá? Por sessenta e três. Mas pode ser sessenta. Eu tinha... Deu sessenta e três. E eu deixei. Tá bom? Que a gente vai costurar, né? Vai fazer uma costura de fora a fora aqui. Duas alças. Aqui, eu cortei com treze a alça, a largura. Mas pode ser com quinze ou com menos. Vocês aqui mandam. E vou repetir o processo na parte de dentro, né? Que vai ser uma dupla face. Então, aqui é a mesma coisa, ó. São quatro cores. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer... Vamos colocar e costurar a mesma coisa. Vamos fazer a fileira, né? Vamos colocar assim. Costuramos. E assim a gente vai fazer... É todos eles. Formar as fileiras. Depois que a gente formar as fileiras, a gente vai montar a nossa bolsa. Então, vamos lá pra máquina. Vamos costurar. Tchau. 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 Então, gente. Depois que eu costurei... Eu dei uma passadinha, tá? Você pode abrir a costura ou deitar do lado, não tem problema. Aqui também eu passei. Então, agora a gente vai começar a montar, tá? Então, olha só. Como que a gente vai fazer? Vou jogar aqui do lado, depois a gente faz aqui, ó. Eu vou escolher qual que eu quero que vai ficar pra cima. Eu vou escolher essa cor. Então, essa aqui vai ser o meu fundo. Então, eu vou fazer assim. Simplesmente assim, ó. Vou colocar aqui. É, dessa maneira, ó. Formando um quadrado, ó. Tá bom? Ó. Peguei as partes que vai ser o fundo meu, né? Dessa maneira aqui vai formar um catavento. Dá pra ver, né? Ó. Essa parte que tá pra lá, essa aqui tá pra cá. E essa aqui tá pra lá. Ó. É bem simples, né? Então, agora eu vou costurar. Vou jogar essa parte aqui com essa aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu não vou passar. Vai sobrar um pedacinho que é a margem de costura. E eu não vou até o final. Deixa eu mostrar pra vocês. Se você quiser, você pode riscar primeiro, né? Passa aí a linha aqui. Deixa eu colocar bem rápido aqui. Geralmente, ela não sai. Essa máquina aqui, ela é muito boa. Mas, de vez em quando, ela resolve isso aí. Então, a gente vai fazer um pezinho de máquina. Bem certinho, com retrocesso. E a gente vai deixar esse pedacinho aqui, ó, sem costurar. Tá vendo? Esse pedacinho aqui fica sem costurar. Ele vem até na costura aqui. E vai ficar dessa maneira. Tá. Agora, a gente vai costurar esse aqui, ó. Da mesma maneira. A gente vai vir costurando. E vamos... Não vir até o final aqui, ó. Essa parte que passa aqui, a gente não costura. Tá vendo? Essa parte que passou aqui, ó. Ela ficou sem costurar, tá vendo? Pronto. Então, agora, a gente vai fechar nosso quadrado, olha só. A gente vai unir, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, costura com costura. Joga uma costura pra um lado, dá pra outro, pra ficar bem... Certinho, né? E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. A gente faz o retrocesso no começo e no final, tá? Ó, aqui, ó. Eu não fui até o final. Tá vendo? E aqui também. Desse lado aqui. Olha, fica assim, tá? Então, agora, a gente vai fechar. Deixa eu mostrar como é que ele ficou. Ficou dessa maneira. Né? Então, agora, a gente vai fechar nossa bolsa, tá? A gente vai pegar essa parte aqui, qualquer lado do começo. E vira, ó. Dessa maneira aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, como a gente deixou abertinho, ele fica mais fácil, ó. E vamos unir, costura com costura, tá? E essa parte aqui, ela vai sobrar. É assim mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Que acerta aqui nossa costura. Se você preferir, você pode usar um alfinete, né? Pra até auxiliar. E vamos lá. E vamos lá. Então, olha só como que ficou. Ficou dessa maneira aqui. Agora, a gente vai pegar essa outra parte aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos pegar. E vamos unir essa parte. A gente joga assim, né? Também. Acerta aqui, pra ver se vai ficar certinho o nosso encontro aqui. Acerta com a mão certinho aqui, se tá tudo certo. E vamos costurar. E vamos lá. Olha só como que tá ficando. E agora, a gente vai pegar essa parte aqui, essa, né? E vamos jogar aqui também, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente acerta aqui, ó, fica bem bonitinho. Essa parte aqui, que ela fica meio incomodando, você pode fazer um picote. Eu esqueci de fazer nos outros pra mostrar pra vocês. Porque, às vezes, ela não quer assentar, se ajeitar, faz um picotinho ali, tá? Que ela se ajeita. Ó, e agora a gente vai costurar. Fica certinho, ó. Deixa eu acertar aqui primeiro. Eu não quis fazer no acelerado, porque daí a pessoa não vai ver direito. Acelerar o vídeo, né? Tem que ser devagar mesmo aqui, pra você poder ver certinho. É meio demoradinho, mas é assim mesmo. Na verdade, não é demorada, que a gente tem que fazer devagar pra mostrar pra vocês, né? Ó. Agora, ficou esse lado aqui. Esse lado aqui, a gente vai juntar com esse. Então, estamos fechando a nossa bolsa. E aqui, vamos fazer aquele picotinho, ó. Aonde é que eu faço o picote? Aqui tá sobrando, né? O picote eu faço aqui, ó. Só dois picotinhos, ó. Pronto. E agora, eu vou acertar aqui. E a gente vai costurar, ó. E ele fica certinho. Ó. E agora, eu vou acertar aqui. Ó, como que fica embaixo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Forma um quadrado, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma linha cinza, uma linha que eu quase não uso. Pra economizar minhas outras linhas, né? E ela fica assim. Ó. Essa aqui é a parte da frente da nossa bolsa, né? Olha só como ela fica bem certinha. Esse aqui é o lado avesso, né? Lógico, né? A gente vai fazer outro lado agora, tá? A gente vai fazer o lado... O lado... É, o lado... Na verdade, é como essa bolsa aqui, ela é dupla face, né? Então, ela não tem o lado... É... Avesso e direito. Ela é dupla face, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui agora. Vou costurar esse aqui. Pra gente unir, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Vou começar aqui do começo. Mas, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Agora, como vocês viram como eu fiz, né? Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês nessa aqui que eu esqueci de mostrar. Aqui no final, que a gente tá fechando ela... A gente vai até o final na costura, tá? A gente vai até o final, ó. Então, a gente foi até o final. A gente fechou aqui, tá vendo? Ó... A gente deixa sem costurar só no começo aqui. Então, eu vou virar essa parte aqui. Ó... Coloco ali. E só aqui que eu deixo aquela margenzinha de costura. Vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês me acompanhar. E aí... Ó... 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 Amém. 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 Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dão um joinha lá pra ajudar Se inscreva aí no canal Quem não é inscrito Quem já é inscrito, meu muito obrigado Obrigada a todos vocês Estão sempre aí no canal curtindo e comentando E é isso Até o próximo vídeo Bye, bye